olha meu amigo você quer presente a sua mãe é gente opções aqui vai ter ó diversos diversos produtos nós estamos aqui esta semana especial para você dar um presente para sua mãe olha só que presente chique a bolsa para notebook para você botar o seu notebook já pensou você com notebook da cor rosa o zinho fica linda aqui até míria fica para quem está excelente escolha olha gente tem também pendrive aqui diversos de quantos gigas pendrive míria é um de 2 pé quente de 4 e de 8 festival de pendrive viu pé quente com preço especial e dois quatro e oito gigas tem também essas caixas de sonhos aqui que é um espetáculo você ligar no seu notebook netbook onde você quiser isso pé quente qualidade de primeira mil e esse produto aqui enquanto a gente está não pode comprar até em dez vezes sem juros quantas vezes 10 pequenos 10 vezes qualquer desse produto que é necessário então meu militar espectador passa aqui na sua porta o líquido 3316 4233 3316 4233 você vai ficar pô de chique com sua mãe feliz da vida olha só essa bolsa fenomenal aqui da let's chip espéria míria isso pé quente ou míria na próxima semana a gente volta com mais novidades aqui da suporte informática míria qual mensagem você deixa para todas as mães aí que tá assistindo você fecha na míria pronto quero desejar um feliz dia das mães certo para todo o pessoal e venha conferir na suporte venha apresentar a sua mãe um beijo a todos e tchau então meu amigo telespectador você vai ficar com uma mensagem bacana agora da suporte informática e do programa super tarde para todas as mães valeu abraço até a próxima semana e aí 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 e aí